Se prepare, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem. Nós estamos aqui diretamente do 5º Congresso Pentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil, em Águas de Mindóia, São Paulo. Tem gente aqui de 23 estados da Federação Brasileira. Passa aí com a câmera, você pode levantar sua mão, aplaudir o Senhor, fazer um sinal. Olha aí. Olha que bênção. Aleluia. Neste Congresso, nós temos mais de 200 pastores que estão aqui. Muitas pessoas gostariam de ter estado no Congresso, por causa da lotação, da capacidade. Nós não tivemos as vagas. Mas pela televisão, pela fita de vídeo, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você que está aqui neste auditório, Deus vai falar com você que está aí na sua casa, ou que está vendo através de uma fita de vídeo. E Deus tem levantado esse trabalho, não para substituir a igreja, mas para ser uma bênção para a igreja do Senhor nesta nação. A minha oração é que eu seja apenas um instrumento da vontade de Deus. Muitas mensagens maravilhosas eu já ouvi aqui neste Congresso. Podia ir embora, mas como eu sei que Deus tem mais ainda para falar, como eu sei que Deus ainda vai usar os outros pastores, eu sei que Deus ainda tem mais alguma coisa para cada um de nós. Eu quero falar nesta noite, pela permissão do Espírito Santo, sobre o avivamento que precisamos para os dias de hoje. Esse é o tema que eu gostaria de falar. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Versículo 31 ao versículo 33. Atos, capítulo 4. O livro de Atos mostra o maior avivamento de todos os tempos, o derramar do Espírito Santo naquela igreja que poderosamente alvoroçou o mundo da época. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 31, diz assim. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um, o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos estavam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Avivamento, despertamento, renovação. Fazer voltar ao propósito de Deus. É uma das tantas definições do que seja avivamento. É fazer tornar ao propósito de Deus. Primeiro, eu queria dizer para vocês que eu não acredito em avivamento. Onde no coração do povo de Deus não exista desejo, vontade para ter o avivamento. O desejo de ter o avivamento. De participar de um despertamento espiritual. E de se voltar ao propósito de Deus para a igreja. Eu não acredito em avivamento onde a pessoa não deseja avivamento. Pastor, como é que a gente sabe que uma pessoa deseja? Que uma pessoa tem vontade de alguma coisa? Evidente que é pelas atitudes. Você só pode saber se alguém tem vontade de alguma coisa. Ou deseja de alguma coisa. Por suas atitudes. Porque apenas pelo falar fica no abstrato. Desejo só se torna concreto e real quando ele vem acompanhado de atitudes daquilo que você diz que deseja. Que você tem vontade. Eu acredito que o avivamento que nós precisamos para hoje. Um avivamento real. Primeiro lugar. Primeiríssimo lugar. Avivamento só pode vir com obediência a Jesus Cristo. Eu não acredito em avivamento que não passe por obediência a Cristo. Em Lucas capítulo 24 versículo 49. O que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos? Ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Se aqueles discípulos não quisessem obedecer. E obedecer é uma atitude que mostra o desejo do avivamento. Obedecer a Cristo. Obedecer a revelação de Cristo. Obedecer a direção de Cristo. Aí eu começo a acreditar em avivamento. Eu não acredito em avivamento. Onde as pessoas copiem o que outra igreja ou que outro país está fazendo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em avivamento de imitação. Eu acredito em avivamento. Em obediência a Cristo. A uma revelação dada pelo Senhor. A igreja, a alguém ou a um grupo. Porque o Espírito não trabalha da mesma forma. É multiforme e graça. Não é uniforme e graça. Nós não vamos ter um avivamento aqui igual o da Coreia. Nós não vamos ter aqui um avivamento igual o de Pensacola. Nós não vamos ter aqui um avivamento igual o da Colômbia. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Ele utiliza métodos novos. E se queremos um avivamento. A igreja brasileira tem que aprender a obedecer a voz do Senhor. O que o Senhor quer para nós? O que o Senhor tem planejado para a igreja nesse país? Se nós obedecermos a Cristo. Nós entramos no princípio para termos um avivamento. Segundo lugar. Um avivamento para os dias de hoje. Só pode ter isso. É uma atitude do desejo. Lembra que a gente parte do desejo. Se você não quiser, não tem avivamento para você nunca. Segundo lugar. O avivamento parte de... Buscar. Não se tem avivamento sem que você busque. E de que maneira a gente busca? Buscar é uma ação em direção a um objetivo. Isso é buscar. Mas buscar como? Como é que a gente busca? Em Atos capítulo 1, versículo 14. Esses que obedeceram a ordem de Jesus em Lucas 24, 49. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Diz lá na abertura de Atos 1, 14. Que eles perseveravam unânimes em oração e súplicas. Perseveravam unânimes em oração e súplica. Como é que se busca? Se busca em primeiro lugar. Com unidade de propósito. Como é que pode? O pastor que é uma coisa. O coordenador da juventude que é outra. O dirigente do coral que é outra. O líder dos homens que é outra. Como é que a gente quer avivamento? Se a igreja está toda rachada. Está toda dividida, retaliada. Eu não estou nem falando da igreja como corpo total. Eu estou falando até da igreja local. Que também representa o corpo místico de Cristo. Como é que pode? Eles perseveravam unânimes na oração e súplica. Buscar com unidade de propósito. Nós estamos aqui porque queremos um avivamento para a nossa vida. Nós estamos aqui numa unidade de propósito. Número dois. Irmão. Deus tem N maneiras de falar comigo e com você. Agora você só tem uma maneira de falar com Deus. Orando. Como é que eles buscaram? Unidade de propósito e com oração. E diz aqui o texto que eu li mesmo. E tendo orado. O texto de Atos 1,14. Perseveravam unânimes nas orações e súplicas. Mas buscar com oração. Não é com conversa fiada. É com oração. É busca com oração. É dobrar o joelhinho, querido. Botar essa carinha linda no chão e clamar a Deus. Porque o resto é conversa fiada. Sabe? É bagunçar a maquiagem e o cremezinho que o pastor Ezequiel falou aqui de manhã. É orar. É buscar a Deus. E não é aquela oração de quem vai dormir. Já viu essa oração? Eu oro todo dia, pastor, quando eu vou dormir. Senhor. Eu agradeço pelo dia de hoje. Me dá uma noite de paz. Já foi embora. Foi arrebatado. É orar. Orar. E como é que se busca? Como é que se busca? Unidade de propósito. Se busca com oração. E a terceira. Ela está ligada a essas duas. Com perseverança. Não é simplesmente orar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Começar qualquer coisa. É moleza. É, eu vou começar um trabalho aqui na igreja pastor. É uma equipe de evangelização. E piripipi para papá. Daqui a três meses pergunta pela equipe. Pergunta. Começar é moleza. O grande segredo da obra de Deus é perseverar. É manter. É não ceder. Até que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Eles perseveraram no propósito e perseveraram na oração. É manter. Porque o tempo passa e vem os problemas. Vem as intrigas. Vem as opiniões diferentes. E vem um puxando daqui e outro puxando de lá. Não é brincadeira manter. Não é brincadeira perseverar. É isso que muita gente se engana na obra de Deus. Rapaz, esse negócio de ser pastor de igreja, esse negócio é bom. Mas é um negócio quente, rapaz. O cara abre um salão. Daqui a pouco tem gente. Levanta dindinho. Que esse trem é bom. Eu quero isso também. Ô mané. Só que é bonitinho começar. Eu quero ver tu segurar o rojão. Eu quero ver tu entraando e saindo. E a ovelha olhar para o teu lindo rosto o tempo todo. Dizer assim. Essa aí eu já conheço. Vai começar nesse texto e termina no outro. Eu já conheço essa também. Já ouvi essa dez vezes. Aí é que eu quero ver o camarada. Porque perseverar não é brincando não, meu irmão. Se nós queremos avivamento. Ai, meu Deus. Que maravilha. Que progresso. Jesus. Fogo puro. Deus. Que bênção. Eu quero ver o depor daqui. É no teu dia a dia. É na tua casa. É na tua igreja. É que o segredo está. Não é aqui. O segredo é o depor daqui. O segredo é depois, meu irmão. Aí tem crente que fica frustrado. Ai, meu Deus. Ai, que bom se eu voltasse para aqueles dias. Aqueles dias em águas de lindóia. Não, meu irmão. O grande segredo é você ouvir o que Deus está falando aqui. E quando sair daqui, vamos para frente. Eu não vou desistir. Eu vou manter. Eu vou buscar. Eu vou ter propósito. É daqui para frente. Está falando, glória a Jesus. Então, meu irmão. O avivamento que a gente precisa hoje. Obediência a Cristo. Buscar. Em terceiro lugar. Vamos voltar para o texto 31. Olha o que diz assim. Eles oraram. Aí, meu filho. Sai de baixo. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Mover é um movimento novo. É deslocar. É fazer você sair do lugar que você está. Moveu-se o lugar. É abalar. Houve um deslocamento. Houve um movimento novo. Houve uma ação nova. O lugar foi abalado. Meu filho. Avivamento é isso. Você vai sair dessa mesmice espiritual que tu vive. Tem crente que parece até. Tempo de serviço do INSS. Olha aqui, pastor. Tudo que vocês estão falando. Tenho 32 anos de crente. Minha carteira aqui. 32 anos. Eu já conheço tudo. Isso é bobagem. Meninice. Gente. Coisa nova. Isso aí. Isso passa. Viu, meu filho. Você está começando agora. Eu entendo. Eu já fui assim também. Viu? Eu há alguns anos até. Sabe? Uma mesmice. Uma vida cristã que não tem nada novo. Te prepara. Que quando vem o avivamento. Deus vai deslocar você. Deus vai levar você para coisas novas. Eu estou profetizando aqui para a tua vida, meu irmão. É profético o que eu estou falando. Você se prepara. Que quando Deus vem com o despectamento. Ele vai arrancar você desse lugar acomodado que você está. Você vai sair disso. Vai deixar essa tradição denominacional. Sabe? Rapaz, eu tenho descoberto o que tem acontecido no movimento pentecostal mais antigo ortodoxo. E o movimento pentecostal, o neopentecostal. Vou te dizer a diferença. O movimento pentecostal mais maduro. Ele pensa muitas vezes que pode controlar o Espírito Santo. Não pode acontecer nada fora do normal no oculto. Canta três hinos. Já está. O coral tem que cantar. Ah, se o coral não canta. Desvia meio coral e o maestro lida. E aquela irmã que já está há três semanas pedindo para cantar. Ela também vai ter que cantar. Não, não. Deus não pode fazer nada novo porque já tem um script. Não pode. Espírito Santo, com licença, mas não dá. Eu tenho cinco duetos, três trios, quatro quartetos e dez conjuntos. Lamento, mas não tem tempo para você. Não invente querer fazer uma coisa nova que não vai dar. Porque nós estamos presos a uma tradição. Nós estamos presos a normas. Ah, João 3,8 diz assim. Olha, o vento sopra para onde quer e como ele quer. Tem que ser igual. O meu culto não pode mudar. Deus não pode fazer nada novo na minha vida. Olha, meu querido. Olha, irmão. Não precisa orar acima de 20 decibéis. Eu estou com o aparelho aqui. O seu glória deu 30, irmão. Isso é minimice. Abaixa para os 20. Tudo é controlado. Tudo é controlado. Isso é minimice, viu? Esse glória, sim. Aleluia! Isso não pode. Não pode. Essa irmã já deu dois desses. No terceiro, lá para a rua. Pega um diácono. Meia muralha. Sabe? A gente quer controlar. Não tem lugar para o mover do espírito. Porque nós estamos amarrados a uma tradição que nós seguramos e aprendemos e engolimos como verdade absoluta. Deixamos de ser igreja e somos pior do que religião. No pior script da palavra. Não no sentido real da palavra religião que é estar ligado com Deus. Mas no sentido vulgar. O que pior tem? O movimento pentecostal mais ortodoxo. Não pode. Deus não pode. Senhor, lamento, mas não dá. Não dá para tu movimentar. Não dá para o coral ser suspenso. Porque vai desviar a meia dúzia. Não dá para aquela irmã. Espírito Santo. Não dá para fazer. Porque vai ficar mal para mim. E depois eu vou para o conselho da igreja. E o coro vai cantar no meu nome. Pastor, já não tinha programado? Eu não ia cantar. Dá uma melancia ou uma jaca. Talvez apareça melhor. Não tem nada de glória de Deus. Não tem nada para a honra do Senhor. É nome. É posição. É uma pataquada que não tem tamanho. Não pode. Agora e o movimento novo? Chegou a ver de vocês. Aleluia. Vai ver o aleluia. O movimento. Bambu de dois metros. Vamos lá. E o movimento pentecostal novo? Sabe qual é? Ele pensa que todo culto vai ter que ter gente rolando no chão, gritando, dando cambalhota. Porque se não tiver, o Espírito Santo não está ali. São os extremos. Um quer controlar. O outro só acha que o Espírito Santo está. Se tiver três profecias. E o pau quebra. E vem um e grita. E pula. E se joga. E tal. Eu não tenho nada contra. Ninguém cair. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que se não tiver um barulho. Se o culto não acaba 11 horas da noite. O Espírito Santo não está aqui. O Espírito Santo faz a gente perder a hora. Entendeu, pastor? Porque quando eu movimento aqui na igreja, o culto vai até meia-noite. Quando o Espírito Santo não movimenta, vai até as nove. Tem que ter barulho. Tem que ter uma bagunça santa. Tem que ter reboliço. Tem que ter pulo. Tem que ter caindo. Se não tiver isso, não tem Espírito Santo. São os extremos. Um. Que não deixa o Espírito Santo fazer aquilo que ele quer. Porque de vez em quando o Espírito Santo quer mudar toda a nossa ordem. Só para ele dizer assim. Eu sou soberano. Eu vou fazer diferente. O Espírito Santo diz. Não, você vai pregar na abertura do culto. Por que toda pregação tem que ser no final do culto? Por que Deus não pode inverter? Então eu quero que você pregue na abertura. Você não vai pregar no início, não. Meu Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso porque a igreja não está acostumada. Ah, o coral canta depois dos três hinos. Se você botar o coral primeiro, não dá para cantar porque está todo mundo lá fora. Porque já está enquadrado. Mas, irmão, te prepara. Te prepara porque Deus move e quebra a tradição. Arrebenta com norma de homem. Muda e te prepara que Deus vai deslocar. Você está acostumado a fazer a mesma coisa na tua igreja? Eu tenho uma notícia para você. Deus vai te movimentar. E vai te usar em áreas novas. Ah, você canta no coral há 20 anos. Glória a Deus por isso. Mas te prepara que Deus vai te deslocar para coisas que você nunca imaginou. Isso é avivamento, é despertamento. É a ação do Espírito Santo. Tem que haver movimento. O camarada está há 30 anos dirigindo o departamento da igreja. Se o pastor tocar nele, sai da frente. Ele não quer. Ele não aceita. Senhor, o que tu queres comigo? Deixa de mentira e de hipocrisia. Senhor, o que tu queres comigo? Desde que seja aquilo que eu quero. Desde que tu permitas eu continuar onde estou. Aleluia. Viu, Senhor? Deus quer movimentar você. Quer te levar para uma coisa nova. Quer te usar em uma área nova. Quer arrancar você desse lugar de igual. Você tem que se preparar. Sabe o avivamento que precisamos hoje é isso. Está preparado. O que Deus quer comigo? Quer me usar onde? Quer mudar o rumo da minha vida como? O que Ele quer fazer? Depois diz aqui. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Como é que eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Já foi dito. O pastor Samuel falou aqui detalhe. A pessoa está cheia do Espírito Santo é porque fala mais línguas estranhas do que as outras. Pensa, você é cheia do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, não querendo repetir o que o pastor Samuel falou, a revelação que Deus deu a ele. Primeiro, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem um profundo desejo de imitar a Cristo. O que aconteceu com a igreja apostólica em Atos 11 e 26? Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Se pareciam com Cristo. Imitavam a Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem desejo de imitar a Cristo. E Paulo foi tão abusado nessa área, que quando ele escreve a primeira carta aos corintios, no capítulo 11, versículo 1, ele inverte a posição. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não disse, sede imitadores de Cristo como eu também sou. Rapaz, olha a autoridade do camarada. Olha a vida do indivíduo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se fosse eu, talvez, ele disse, olha, sede imitador de Cristo como eu também sou. Deixa eu tirar aqui a minha aqui, deixa outro lá, deixa Jesus lá e deixa eu ficar de lado. Ele não, ele disse, pode me imitar. Aquilo que ele fala em Filipenses 4, 9. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso também fazei. Gente que imita Jesus. Mas sabe, tem tanta gente querendo imitar os 171 da vida, imitar a lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Imitar tanta coisa que não presta, que não vale nada, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo quer imitar Cristo. Que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que teme a Deus. E sabe uma característica de uma pessoa que teme a Deus? É uma pessoa que batalha para não pecar. Temor a Deus não é medo de um Deus vingativo, iracundo, que quer acabar comigo. Temor a Deus é eu reconhecer a soberania, a grandeza de Deus sobre a minha vida. Um Deus que está me vendo o tempo todo, que está olhando para mim o tempo todo. Como diz Hebreus 4.13, não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. A pessoa cheia do Espírito Santo teme a Deus. Tem medo de pecar. E quando peca, cai num profundíssimo arrependimento e lastima. Eu fico vendo hoje, o camarada peca e ainda vem justificar pecado. Não há quebrantamento, não há nada. Não há nada. Entenda, eu não quero viver como muitos pastores que vivem mal com as suas mulheres. Como que se o que ele está fazendo fosse a coisa mais linda do mundo e você e o pastor que está vivendo mal com a mulher, mas está lutando para segurar o casamento, está brigando para sustentar a família. Esse é o panaca. O certo é o que troca a mulher pela amante. E vem na maior cara de pau dando de bacana. No nosso meio. Que nada, irmão. É o temor a Deus. Senhor, me ajuda, me guarda. Eu não quero pecar contra ti. Senhor, me ajuda, me dá força. A carne é fraca. A minha natureza é fraca. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem medo de pecar. Você é bobo, rapaz. Você adulterou? Pede perdoa que Deus perdoa. Toma a senha de novo. Vou comprar um lustramóvel. Parece a cara de pau. E peca uma vez, e peca duas, e peca três, e peca quatro. Ele não está nem aí, meu irmão. Não está nem ali. Comete as maiores loucuras. E está lá. Nossa, adoramos. Que coisa linda. Não tem temor a Deus. Um avivamento que os crentes cheios do Espírito Santo queiram imitar a Cristo e temam ao Senhor. E uma pessoa cheia do Espírito Santo. É uma pessoa onde o espiritual predomina sobre o material. Aguenta só um pouquinho aí, meu irmão. Segura aí. Fica frio. Rapaz, tem crente hoje. Que ele só falta pedir para Jesus não voltar. Porque ele está tão preso aqui nessa terra. Ele tem tanta ganância, ama tanto dinheiro. Ele é tão miserável. Está tão preso às coisas terrenas e materiais. Que ele usa o espiritual para o material. Apenas para isso. Sabe, tem gente procurando igreja que está fazendo promoção de dízimo. Esse mês, dízimo 5%. Sabe, gente? Amarrado, preso. Eu fico vendo, sabe? Eu fico vendo os crentes de hoje. Meu Deus do céu. Pai, eu acho que Deus não me ama. Porque Deus não me deu a casa que eu sonhava, sabe? Eu sonhava com uma casa e a casa não veio. E o emprego melhor e o cargo de chefia. Um Deus materializado. Parece mais business do Senhor. Negócios do Senhor. Um Deus que só atende a demanda dessa terra. Parece que nunca ler o 1 Coríntios 15 e 19. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando eu leio esse texto eu me arrepio. Porque eu estou vendo um evangelho tão negociado. Um evangelho que é casamento, é carro novo, é casa própria. Eu sei que Jesus faz tudo isso. Mas não é a essência. Gente que coloca o material em primeiro. Acho que nunca leram Mateus capítulo 6, do 25 ao 33. Vou citar para você. Não andeis cuidadosos quanto a vossa vida. Pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber. Não é a vida mais do que o mantimento. O corpo mais do que o vestido. Olha aí as aves do céu. Não semeiam, nem cegam, nem ajutem em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós com todo o vosso esforço poderá acrescentar um côvado a sua estatura? E quantos vestidos? Por que andais preocupados? Olhai os lírios do campo. Como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. Eu porém vos digo que nem mesmo Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus que veste a erva do campo. Que hoje existe e amanhã lançada no fogo. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andais, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. E vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas elas. Agora o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos de um avivamento onde o espiritual é priorizado e não material. O espiritual. Aquilo que diz no Salmo 42. Como servo Brahma pelas correntes das águas. A minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem fome e sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da tua face. Fome de Deus. Fome das coisas de Deus. Mas estão querendo usar Deus para as benesses materiais. Um avivamento onde a pessoa cheia do Espírito Santo imita Cristo, teme a Deus, coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, prepara. O sobrenatural de Deus vai se manifestar na tua vida. Visões, revelações, milagres, coisas que você nunca viu. Coisas que Deus nunca fez. Ah, uma pessoa cheia do Espírito Santo. O sobrenatural de Deus acontece. Nós precisamos de um avivamento. Para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo com esses princípios que eu falei. Nós precisamos de um avivamento hoje. Olha só. Em quinto lugar. Diz assim. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Fé para proclamar. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Fé para proclamar. Rapaz, tem um monte de agente secreto na igreja. Agente secreto. O cara trabalha dois anos numa empresa e ninguém descobre que ele é crente. Ninguém. Ele não fala. Sabe por quê? Porque no fundo ele não crê naquilo que ele diz que crê. Ele tem dúvidas. Ele tem medo. E sabe o que eu aprendo? A incredulidade gera o medo. E o medo leva a vergonha. As nossas igrejas estão cheias de homens, mulheres e jovens. Você que está aí na sua casa, meu chapa, é contigo mesmo. Você que ninguém sabe que você é crente na escola. Ninguém sabe que você é crente onde você trabalha. Tem medo e tem vergonha de mostrar o que é. Não tem fé para anunciar. Tem medo que o evangelho não aconteça. Mas eu tenho uma notícia para você. Eu me lembro que uma vez um professor na universidade. Cara inteligente para caramba. Gostava de filosofar. Aí um dia ele botou assim a frase no quadro. Sabia que eu era pastor. E disse assim. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Pastor. Está certo? Ok. Falei, deixa ele continuar. Quero ver até onde esse malandro quer chegar. Aí ele disse. Aqui fala da verdade de Jesus. Mas existe a verdade de Eric Fromm. Existe a verdade de Carl Roger. Existe a verdade de Freud. Existe a verdade de Lacan. Aí foi deitando e rolando. Foi deixando. Aí eu, quando ele esgotou lá o assunto, eu levantei o mãozão. O que foi pastor? Querido, você cometeu um gafe terrível na teologia, na hermenêutica, a ciência da interpretação da Bíblia. Texto sem contexto. É pretexto para a heresia. E o senhor acaba de se tornar um herege. Aí ele deu uma risada. Era um cara muito barrigo. Por quê? Porque o contexto de João 8, 32. De fato, o senhor poderia dizer que Lacan, que Freud, que Buda, seja lá quem for. Cada um tinha uma verdade. Se só existisse João 8, 32. Mas o contexto que encerra o princípio do texto, está no 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a única verdade absoluta. Pregue com fé. Você está anunciando a verdade absoluta que muda, que transforma e que liberta. Estamos precisando de um avivamento para que os crentes percam o medo, a vergonha, a incredulidade. De anunciar. Deixem de ser omissos. Porque estão tão preocupados com a vida. Que o pecador está gemendo do lado dele. Está gritando para o socorro. E ele não está nem aí. E quantos fatos, olha irmão, nunca foi tão moleza. Pregar o evangelho. É sopa no mel. Toda hora. É preocupação com a vida, preocupação com o emprego, criminalidade. Toda hora. É, rapaz. Chega a pessoa perto do crente. Na empresa. Rapaz, a coisa está feia, rapaz. Poxa, um vizinho meu foi assassinado. Aí o crente. É mesmo, é? Como é que foi? Rapaz, que coisa horrível. Está lá. A moleza está lá na cara dele. O mole está sendo dado para ele. Mas ele não tem fé para anunciar. Não, esse meu amigo aqui é um debochado. Ele não vai aceitar. Ele. Não tem possibilidade dele aceitar. Porque eu conheço ele. Ele está metido em tanta coisa. Não tem fé. Lança, meu filho, a semente. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Precisamos de um avivamento para a gente não perder uma oportunidade que passar na nossa frente. Eu tenho uma experiência comigo. Eu não vim aqui dizer que eu sou superman. Que eu nunca deixei passar a oportunidade. Eu não vim pregar mentira. Não vim pregar aqui uma imagem de super homem. Não vim aqui fazer isso. O que eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim. Mas eu tive uma experiência, uma vez linda. Onze horas da noite, da igreja para a minha casa. Eu caí num buraco. Aquilo é o que você está assim. Bam, bam. As duas rodas. Estourou os dois pneus. Só tem um step. Aí eu, cem metros, um posto que estava fechado. Tinha um vigia. Eu disse, amigo, dá para me encostar aqui? Porque não vai adiantar nada. Estou com dois pneus furados. Eu tenho que arrumar um táxi para tirar os pneus. Dar um troco para o camarada. Para me levar, consertar, voltar. Aí eu fui para o outro lado da rua. Eu disse, senhor. Esses dois pneus aqui não furaram à toa. Tu quer falar com alguém. Será um taxista que tu quer me usar aqui. Então, senhor, se tu tem alguma obra, eu não vou fazer sinal para táxi. Ele vai ter que parar aqui. Quer dizer, falaram aqui, crente é maluco, né? É um negócio de doido. Mas maluquice no bom sentido. Daqui a pouco tem irmão. Eu estou batendo sorvete aqui. Eu sou crente. Nós temos que contratar um psiquiatra para resolver o teu problema. Não estou falando isso. Aí eu estou parado. 11h15 da noite, 11h20. Irmão, passou um táxi no Rio de Janeiro. Perto da Praça Seca. Eu estou parado. Passou um táxi livre. Aqui, faz o sinal. Não. Vai vir um táxi. Não sei como é que vai ser esse trem. Mas vai ter que parar aqui. Passou um. Passou dois. Depois de 35 minutos. Vem um táxi. Parou. Dois metros na minha frente. Um metro e meio. Assim. Coisa pertinho. Para descer um casal. Chegou a minha vez. O casal desceu. Eu dei um passozinho. Disse, amigo. Eu estou precisando ir para a minha casa. Estou com dois pneus furados. Essa hora, talvez é melhor eu deixar o carro aí que já está encostado. E amanhã eu resolvo. Você me leva para casa. Moro em tal lugar. Ele falou. Pode entrar. Quando entrou, eu disse. Eu tenho que te falar uma coisa. Eu sei porque os dois pneus do meu carro furaram. Ele falou. É, amigo. É, amigo. Os dois pneus do seu carro furaram. O senhor sabe? Falei isso aí. Foi por tua causa. Quando eu disse isso, ele arregalou. Ele falou. Opa. Como é que é? Eu falei. Os dois pneus do meu carro furaram por tua causa. Aí ele não entendeu. Ele disse. O que é que o senhor está falando? Eu vou te explicar. Calma. Falei assim para ele. Calma. Eu vou te explicar. Eu sou um ministro do evangelho. Eu sou um pastor. E quando o pneu do meu carro estourou. Eu falei com Deus. E se Deus permitiu isso. Vontade permissiva de Deus. E não absoluta. Deus tem a vontade permissiva e absoluta. Isso é vontade permissiva. Eu disse. Senhor. Se tu queres me usar para alguém. Por causa do pneu. Eu quero que um táxi pare aqui na minha frente. 11h40 da noite, amigo. Dois passageiros descerem na minha frente. É porque Deus quer tratar com você. O cara já estava com lágrima correndo na cara. 20 anos. Desviado. Da Assembleia de Deus. Metido com cocaína. Com tráfico de drogas. Eu fui conversando com ele. Eu orei com ele dentro do carro. Irmãos. Um ano depois. Uma casa de recuperação. No Rio de Janeiro. Que faz trabalho nas igrejas. Que leva um grupo de recuperandos. E para levantar ofertas. Foi na igreja. Eu estava na igreja. Eu estou vendo um cara na frente de terno. Bonitinho. Toda hora fazendo assim para mim. Estava o culto rolando. Eu estou olhando. Meu irmão. Quando o pastor Santos. Não sei se o pastor Santos nem se lembra disso. Quando o pastor Santos deu a benção apostólica. O cara subiu o degrau. Mas me deu uma. Eu magro assim. Desse jeito. Camarada forte. O cara me deu uma. Me catou pelo. Me catou assim pela cintura. E me trouxe meu filho. Quase que foi costela. Ele me agarrou. Ele chorou. Ele disse. Pastor. Lembra que o senhor falou. Sobre o pneu do seu carro. Lembra que eu disse. Que eu estava há 20 anos afastado. Sou eu. Eu estou liberto. Jesus me restaurou. Querido. Fale. Fale. Porque o evangelho é verdade. Para mudar. Nós precisamos de um avivamento. Para que os moços da nossa igreja. Nós estamos vivendo o momento. Que os meninos e as mocinhas da nossa igreja. Essa pressão mundana, diabólica, terrível. Está pressionando a nossa garotada. Porque virgindade é santo e qual. Você é virgem? Você está louca, minha filha. Homem virgem. Tu está maluco, rapaz. Eu acho que tu. Não sei não. A nossa garotada. E aí os jovens muitas vezes ficam com medo. Eu vou dizer o quê? Que é o contexto social. O jovem elevado. Moço e moça que estão vindo pela televisão. Moço e moça que está aqui. Deus vai te honrar. Abre a tua boca. E fale quem é Jesus. 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 Em sexto lugar, nós estamos precisando de um avivamento. Vou pular para o versículo 33. Diz assim. E os apóstolos davam com grande poder. Testemunho da ressurreição do Senhor. Primeiro. Fé para anunciar. Agora. Fé para fazer acontecer. Precisamos de um avivamento, irmão. Onde o crente não fique. Nós temos na igreja super crentes. Meu Deus. Liga para a irmã Doquinha. Por favor. Liga. Liga. Tem nada contra nenhuma irmã Doquinha. Pelo amor de Deus. Estou falando em tese. Liga para a irmã Doquinha. Porque a irmã Doquinha tem os nove e dois. Eu estou desconfianos de que tem os dez. A da mentira deve estar junto. Liga. Porque olha. Quando ela ora. Aí acontece. A irmã Doquinha orou. É batatulina. Sabe. Ora e ora. Manda. Liga. Irmão. Nós precisamos de um avivamento. Um avivamento para você ter fé. Para fazer acontecer. Olha. Deus não conta com a irmã Doquinha. Ou com o pastor famoso. Lá na tua empresa. Na tua rua. Na tua família. Na tua escola. Deus conta com você. Deus quer te dar poder. Quando você liberar uma palavra. O Espírito Santo confirma. E cura. E opera. E realiza. E você abala. Aquele lugar. Abala. Eu me lembro. O pastor Marco Antônio. Vai chegar aí. Ele conta. Naquele trabalho da praia de Copacabana. De passagem. De 31 para 1º. Tinha lá o tal do seu set. Aquela mulher com charuto e capa preta. Toda de vermelho. Faz uma roda enorme de gente. Dá das mãos. A mulher vem. Fica no meio da roda. Dá uma baforada no charuto. Roda a capa. Dá uma gargalhada. Aí corre para o ouvido de uma pessoa. E diz o que vai acontecer no outro ano. Aí quando a pessoa recebe a mensagem. Sai da roda. E já tem uma fila enorme. Atrás de cada pessoa que está na roda. Para entrar no lugar. E aquilo é a noite toda. Duas meninas lá da igreja. Lá do Marco Antônio. 14, 15 anos de idade. Não é irmã do circo de oração. Pastor de 20 anos de ministério. Duas garotas. Vamos entrar nessa roda aí. Vamos entrar nessa roda aí. Porque esse capeta vai ver o que é bom para a tosse. Duas garotas. Duas meninas. Entrou uma, entrou a outra. E elas vão morar. Vão amarrar esse demônio. As meninas quando entraram assim. Amarram esse demônio. Amarram. Desmoraliza esse diabo. Ah, meu filho. O tal lá do seu sete. Deu uma rodada e deu um grito. Uau! Estão me amarrando aqui. Eu não posso agir. Saiu em disparada. Rompeu a fila. Aí uma das garotas pulou lá no meio. Olha, quem amarrou ele é o meu senhor que tem poder. Pau, Sila. É poder para fazer acontecer. Eu quero declarar pela autoridade da palavra do Espírito Santo e do nome de Jesus. Que você tem poder. Você tem poder, irmão. Você tem poder para fazer acontecer. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Manda um avivamento para a tua igreja. Para que os nossos moços. Para que os jovens, os homens e as mulheres. Quando forem chamados para manifestar a sua fé. O que é o problema com o teu pai? O que é que eu vou orar? O teu pai o quê? É câncer terminal e eu vou lá. E Deus vai confirmar. Poder para realizar. Oh, irmãos. É isso que nós precisamos. Parar de crente com muleta escorando em outro crente. Porque outro crente é poderoso. O outro tem dom. Eu sou Zemané. O outro está assim com o lado de cima e eu estou por baixo. Conversa fiada. Você tem poder. A autoridade de Deus na sua vida. E se não tem, pode buscar porque o Senhor quer dar. Jesus falou para os discípulos em Lucas capítulo 10. A partir do versículo 17. Eis que vos dou o poder. Para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do mal. E nada lhes fará dano algum. Nós precisamos de um avivamento. E para ter esse avivamento tem que se desejar. Para ter esse avivamento tem que obedecer a Cristo. Para ter esse avivamento tem que buscar. Para ter avivamento tem que ter um mover. Para ter avivamento tem que ser cheio do Espírito Santo. Para ter um avivamento tem que ter coragem e ousadia para anunciar. Para ter um avivamento. Para ter autoridade para fazer acontecer. Em sétimo lugar. Aguenta firme que eu já vou acabar. Eu aprendi uma coisa. É melhor parar. Enquanto o pessoal está dizendo continua. Porque no movimento pentecostal. Quando o sermão acabou o povo começa assim. Amém. O Senhor já falou. Glória a Deus. Aí meu chapa. Pode cair fora aqui. Tudo está ferrado. Amém. Terra. Amém. Ah meu filho. Se começar com terra. Terra é o pari. Ou então assim. Tem misericórdia Senhor. Mas não aguentamos mais. Para de falar. Mas eu tenho duas coisas para dizer para você. O avivamento que a gente precisa hoje. Olha o versículo de número 32. E era um coração e a alma da multidão. Dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comuns. E era um o coração e a alma da multidão. Nós precisamos de um avivamento. Para que haja uma profunda comunhão. Na igreja do Senhor Jesus. Agora irmão. Eu não estou falando de comunhão. Superficial. Sabe. Olha. Para eu ter comunhão com você. Número um. Não me contrarie nunca. Número dois. Concorde sempre comigo por favor. Número três. Tenha sempre um sorriso para mim. Número quatro. De vez em quando me dê algum presente. Que eu vou gostar muito. Sabe. Comunhão. Tem gente que pensa que comunhão é porque o pastor. Eu gosto de fazer isso. Já fizemos aqui. Vamos fazer outras vezes. Eu faço na igreja. Tem gente que pensa que comunhão. Irmãos. Agora dê a mão. Ou o seu irmão. E eu tenho uma coisa. Até que eu não gosto muito. Quando muitas vezes eu vejo alguém dizer assim. Olha para dentro dos olhos. De quem está do seu lado. E diga. Eu te amo. Olha para o irmão. Ou para a irmã. E diga. Eu te amo em Cristo. Fica melhor. Muitas vezes pode ter algum irmão. Alguma irmã carente. Que pode acreditar de um outro lado. Nessa história. Esse negócio de olhar fundo no olho. Por que alguém vai olhar fundo no olho da minha mulher, rapaz? Sai daí, meu irmão. Sai fora, meu. Sai. Eu estou falando isso. Mas a gente faz umas coisinhas de vez em quando. Que o pecador que está na igreja fica perturbado. Porque lamentavelmente amor para o mundo está ligado à sexualidade. Amor é carinho. Amor é afetividade. É amizade. Eu sei que o crente diz. Olha para o irmão que está ligado. Eu te amo. Isso é verdade do cristianismo. Eu estou fazendo uma brincadeira. Mas de vez em quando. Numa igreja onde tem pessoas não evangélicas. Olhe profundamente. Com o olhar fixo. Para quem está a seu lado. Olhe para o irmão e diga. Eu te amo. E tem gente que pensa que isso é comunhão. Abrace quatro pessoas aqui. Ai meu Deus. Eu vou te abraçar. Mas depois eu nem te conto. Você vai ali fora. Você vai me assar. Mas eu vou te abraçar aqui agora. Para não ficar achado. Uma profunda comunhão. Ela parte. Do verdadeiro ser. Do interior. É por isso que Paulo diz em Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 12 o seguinte. Revesti-vos como santos e eleitos de Deus. De entranhas. De misericórdia. De humildade. De benediridade. De mansidão. Suportando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou. Assim também fazei vós. E sobretudo. Revesti-vos do amor. Que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domina em vossos corações. E sejam agradecidos. Olha a linguagem que ele usa. Revesti-vos de entranhas. Por que ele usa essa palavra? Não é uma coisa superficial. Entranha é uma coisa que está arraigada. Difícil de você tirar. Uma comunhão que está entranhada. Eu não falo com você. Porque você não me deu a paz do Senhor. Irmão. Ontem. Você passou por mim. Não me deu a paz do Senhor. Essa comunhão de lixo. Uma comunhão superficial. Mas uma comunhão profunda. Está entranhado. Não dá. Não dá para arrancar. Eu queria mostrar para você. Alguns princípios fundamentais. Para uma profunda comunhão. Se quiser anote isso aí. Princípios fundamentais. Para uma profunda comunhão. Se você quer uma profunda comunhão. Com o seu irmão. Primeiro fale. Falar. Nós somos seres. Que temos a aptidão da fala. É pela fala. Que a gente se comunica. É pela fala. Que a gente constrói relacionamento. Mas falar o que? Primeiro falar a verdade. Diz lá Paulo em Efésios. Capítulo 4. Versículo 25. Pelo que deixar. E a mentira. E falar. E a verdade. Uns para com os outros. Diz Paulo em Colossenses. Capítulo 3. A partir do versículo 9. Não mentais uns aos outros. Porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. E vos vestistes do novo. Que se renova para o conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou. Então fale. Fale a verdade. Falar o que? Falar o que vive. Em Mateus 7.28. O final do capítulo 7. Das leis do reino. É interessante dizer assim. E todos se admiravam da sua doutrina. Porque falava com autoridade. Não com os escribas. Porque Jesus falava o que vivia. Fale a verdade. Você deve falar o que vive. Você deve falar na hora certa. Provérbios 25.11 diz. Como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Fale com cuidado. Como diz Tiago 3. Que a língua é um pequeno membrozinho. Inflamado pelo inferno. E que pode incendiar um bosque. Então cuidado. E fale com determinação. Como Jesus diz em Mateus 5.37. Seja o vosso falar. Sim, sim. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Tu não sabe se o crente está brincando ou está falando a verdade. Conhece esses caras? Quanto é que é? Cento cruzeiro? Quanto? Cento de reais. Você não entende. Sabe? Pessoas dúbias. Como é que você pode travar comunhão com gente? Que você não sabe se ele está brincando. Se ele está falando a verdade. Como é que é isso? E fale coisas boas. Como diz Efésios 4.29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas só aquela que promover edificação para os que ouvem. Então o primeiro princípio para relacionamentos profundos. Comunhão profunda. Falar. Número dois. Ajudar. Romanos capítulo 15 versículo 1 diz assim. Nós que somos fortes. Devemos suportar a fraqueza dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Irmãos. Eu só quero ficar com forte aqui nesta igreja. Nesta igreja aqui eu quero qualidade. É qualidade irmão. É. Se não tem qualidade. Cai fora daqui. Eu quero ver tu ficar com dois ou três com essa marra de qualidade pastor. Que eu quero ver quem é que vai te sustentar. Eu quero ver tu com dois ou três. Erguer o peito e estufar. Com uma igreja com 600 lugares. E tu vim com o peito estufado. Porque aqui é qualidade. Deixa de besteira. Bota o forte perto do fraco. Para ajudar a segurar. Ajudar. Ajuda. Comunhão. Você sabe que o outro é mais fraco. Você sabe que teu nível espiritual é melhor. Então ajude. Tolera. Entende. Só podemos promover uma profunda comunhão. Com o falar. Dentro daquelas características. Com a ajuda. E com promover. Promover o que? Promover a paz. Como diz Romanos 12, 18. Se possível. Quando estiver em voz. Tem de paz com todos. Isso é. Se depender de mim. Eu tenho paz com todo mundo. Promover a paz. Promover a reconciliação. Segundo a Coríntios 5, 18. Deus nos deu. O ministério da reconciliação. E não da confusão. Sabe? Promover a reconciliação. Aí fica aquele negócio de Maria. Leva e traz. Pega daqui. Leva de lá. Pega de lá. Leva de cá. E aí o pau está quebrando. Hã? Promover o que, pastor? Promover o amor. João 13, 35. Diz em isto. Todos conhecereis que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Romanos capítulo 13, versículo 10. Diz que o amor não faz mal. Ao próximo. De sorte. Que o cumprimento da lei é o amor. Falar. Ajudar. Promover. Quarto. Cooperar. Sabe uma definição do que é cooperar? É ajudar sem a pretensão de ser o primeiro. Pode anotar isso aí. Cooperar é ajudar sem ter a pretensão de ser o primeiro. Isso é cooperar. O cara está cooperando, mas ele quer ser o primeiro. Quer ser reconhecido. Quer tapinha nas costas. Nas costas. Cooperar. É ajudar sem a pretensão de ser o primeiro. Paulo em Romanos capítulo 16. Tem uma lista de 28 cooperadores. Porque ninguém faz nada sozinho. Uma profunda comunhão. Ela nasce com cooperação. Eu estou aqui para ajudar. O que você quer? O que é onde eu posso ajudar? O que é que é? Eu achei lindo. Eu já contei esse testemunho. Tem mensagens gravadas. Quando eu fui fazer uma cruzada no Rio Grande do Norte. Eu cheguei mais cedo no estádio. Tinha um caminhão Mercedes com um banco até o teto. Quatro camaradas descarregando o caminhão. O chefe que descarregava era tão bom para dar ordem como era bom para colaborar. E era um pátio embaixo na área do gramado enorme para botar banco. Eu vi aqueles quatro irmãos lambuzados de suor. E eu vi o que coordenava. Tanto ele era bom para mandar como era bom para cooperar. Vamos embora, pega aí. Vamos embora, olha a hora. Eu parei. O pastor disse, venda não. Espera aí, rapaz. Estou vendo um camarada aqui. Uns dois diáconos desses aí valem por um montão. Aí o irmão que me levou, que foi me pegar no hotel, disse assim. Você sabe quem é ele? Eu falei, não. Ele é o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Carregando o banco. Ele quer cooperar. Ele tem, ele quer ajudar sem pretensão de ser vice-reitor. Ele falou, olha o carro lá, de chapa bronze dele lá. O carro oficial. Um doutor, um PHD. Estava lá, quer cooperar. Onde é que eu posso? Eu só acredito em profunda comunhão quando você aceita o outro. A dificuldade, dificuldade de aceitarmos os contrários. É uma coisa de doido. Nós queremos que todo mundo seja igual a nós. Uma vez o irmão chegou e disse assim. Pastor, eu sonho ainda de ver a igreja assim. Todo mundo igualzinho assim. Vai ser lindo. Todo mundo assim igualzinho. Vai ser bonito. Eu falei, irmão. Eu queria dizer que você não vai ver isso não. Sabe por que tem gente que quer ver tudo igual? Porque ele tem medo da diferença. Porque a diferença do outro mostra os seus limites. Os seus fracassos. Isso incomoda. Você tem que aceitar o teu irmão. Teu irmão não vai ser você. Nós somos indivíduos. O que significa ser indivíduo? A qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Você é uno no planeta Terra. Entre os mais de seis bilhões de habitantes. Nós temos que aprender a aceitar o outro, irmão. E esse é um dos maiores problemas da igreja. Porque nós queremos que aquela pessoa esteja enquadrada dentro do nosso padrão. E se você quer uma profunda comunhão. Você tem que aprender a estar junto. Em Atos 2, 46, diz lá. Eles perseveravam juntos no templo. E no partido pão em casa. Eles estavam juntos. A nível espiritual. E estavam juntos a nível social. Eu pergunto, irmão. Não responde não. Nem levanta a mão. Você que está em casa. Você que está aqui. Qual foi a última vez que você convidou uma família da igreja. Para almoçar ou jantar na tua casa? Nós vivemos um egocentrismo miserável. Devido a corrida da vida. Essa loucura da vida. Nós não mantemos relacionamentos profundos. Porque não andamos juntos. Cada macaco no seu galho. Deus abençoe todos. E amém. Glória a Deus. E está acabado. Sabe, irmão. Desculpa eu dizer. Tem crente que tem mais amizade com ímpio. Do que com irmão da igreja. Os ímpios andam na casa dele. É jantar. É festa. É tudo. E rola até bebida. Muita festa de crente. Opa. Da número 1 a 51. O couro está comendo. Aleluia. Glória a Deus. Está rolando. Coisa que eu. Desculpa. Eu estou dizendo aqui. Pela coisa que me dá revolta. É em festa de crente ver bebida. E nós queremos avivamento. E nós queremos poder. Ah. E quanto mais rico for. Meu filho. Muitas vezes. É. Pastor. O senhor tem que entender. Porque o meu nível. A minha classe social. O meu nível. Olha irmãos. Eu vim na estrada. E eu parei. Eu louvei a Deus. Por aquele irmão. Eu parei. Naquele. Que pamonha. Na Dutra. Antes de entrar na Dom Pedro. É um posto de gasolina enorme. Um restaurante enorme. Eu parei ali. Quando eu parei com a minha família. Não acredito. Pastor. De nada. Mas lá vai. Eu falei. Eita Jeová. A irmã na porta. Eu falei. O meu. É. Pera aí. Que eu vou chamar meu pai. Eu falei. Vai ter culto aqui daqui a pouco. Aí veio. Veio o irmão. O senhor. Pastor. Glória a Deus. Que maravilha. Pegar na sua mão. É bibibib. Barababó. Eu falei. Ô irmão. Eu comprei isso aqui. Pastor. Deixa eu contar rapidinho para o senhor. Fala. Pode ser que ele esteja até me vendo pela TV. Quando você estiver na adulta. Propaganda de graça. Para o servo do senhor. Eu vou dizer por quê. Que pamonha. Perto da Dom Pedro. Sentido. Rio São Paulo. Depois para dar oferta. Viu. Servo do senhor. Aleluia. Mas vamos embora. Mas escuta. Falou. Pastor. Eram dois irmãos sócios. Um queria matar o outro. E um queria se suicidar. E deixar uma carta. De que o irmão o matou. Eu cheguei no meio disso. Vários advogados. Eu fui lá e disse. Vocês tem que se perdoar. Para mim comprar isso aqui. Pegou a mão de um. E botou na mão na cabeça do outro. Pegou a mão do outro. Botou na cabeça do outro. Eu estou ouvindo a história. Eu fiz uma oração. Botei as minhas mãos. Na cabeça deles. Sobre as mãos dele. Se eu repreendo esse espírito do diabo. E botou para quebrar o irmão. O melhor está para vir. O posto é enorme. Tem cinco bombas de diesel. Para caminhões e caminhões. Ele falou. Pastor. Quando eu comprei. Quando eu acertei. Eu chamei minha família e disse. Tira todo o lixo de bebida e de cigarro daqui. Joga fora. Quebra tudo. Se eu não crer que Deus vai me honrar. A minha fé. Ele está fazendo obras no posto. Gente para lá e para cá. O posto cheio. Eu liguei para o Rio de Janeiro. Que vinha há sete anos. Falei. Para no que pamonha. Para. Porque tem um servo de Deus. É isso. É isso que a gente precisa. Meu irmão. Fica com essa pataquada. Porque. Porque eu sou seu Deus. Eu sou seu fuleno. E sou rico. E tem que dar uma champanha. Eu tenho que dar uma bebida social. Toma vergonha nessa cara. E te converte. Festa de crente. É coxinha de galinha. Guaraná top. Coca-Cola. E vambora. E festa de crente. É aquela coxinha. Meio quilo de farinha de trigo. E dois fiapos de galinha. E da glória a Deus. Meu irmão. E quando vem aquele pratinho de alumínio. Quase quebrando. Lotado de farofa. Arroz ala grega. Ou um pedação de frango. Ou de pernil. E vem lá o irmão equilibrando. Aleluia. Glória a Deus. Manda um Guaraná aí irmão. É festa de crente. É isso aí. É isso aí. É precisamos de um avivamento para isso. Oracandará baixando. Oracandará calabás. Oh aleluia. Em último lugar. Aprenda isso. Que profunda comunhão é com falar. É com ajudar. Profunda comunhão é para promover. Profunda comunhão é cooperar. Você só pode ter profunda comunhão. Se você aceitar o outro. E se você aprender a estar junto. Em último lugar. A última parte do versículo 33. Em todos eles. Havia. Abundante. Graça. Nós precisamos de um avivamento. Onde Deus faça um movimento novo. Onde os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Onde haja fé para anunciar. Fé para fazer acontecer. Onde haja uma profunda comunhão. Em último lugar. Uma abundante. Graça. Irmãos escuta o que eu vou te dizer. As religiões tem a palavra justiça. As religiões tem a palavra misericórdia. As religiões tem castigo. As religiões tem punição. Só o evangelho tem graça. O que significa graça? O favor benevolente. Amoroso. E merecido de Deus. Que se manifesta também na vida dos verdadeiros cristãos. Pastor. O que é graça na prática? Aguenta firme aí. Porque eu vou terminar irmão. Mas eu tenho que dizer isso aqui. Eu tenho que terminar isso. Eu já vou acabar. O que é que significa graça na prática? Sabe? Graça na prática. É a palavra unaímpa. Que só o evangelho tem. Precisamos de um avivamento. Para que os crentes possam abundar em graça. Sabe o que é graça? É amar sem ser amado. Eu acho lindo quando eu leio 2 Coríntios 12,15. Ainda que sendo menos amado. Amando-vos cada vez mais. Que declaração linda de Paulo. Eu amo você. Não como um resultado de uma relação de troca. Eu amo você. Pelo amor que está em mim. Independente se você me ama ou não. O que é graça na prática? É perdoar. Quantas vezes for necessário. E não importa a medida da ofensa. E sabe o que eu vou dizer para vocês? A falta de perdão. Produz isso a pesquisa. Os cristãos. Desse tempo. Estão cheios de doenças emocionais. Por falta de liberar perdão. E perdoar o que irmão? Irmão. O perdão da graça. Ele deixa de boca aberta o conceito social. Perdoar o assassino do teu filho. Não está falando de perdoar quem falou uma palavrinha feia para você. Ou quem não pagou os 500 reais que estava te devendo. Não. É perdoar o assassino do teu filho. É perdoar o teu marido que te traiu. É perdoar a tua mulher que te traiu. Esses conceitos. Só com a graça. É perdoar quem te fez um grande mal. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Não fique escandalizado. Porque na heresia, o perdão de Deus, de certa forma, depende do nosso perdão. E eu provo. O perdão de Deus depende do nosso perdão. Não se engane, igreja. O que Jesus ensinou em Mateus 6, 12 e 14? Perdoa as nossas dívidas como nós perdamos aos nossos levedores. Depois ele diz o quê? Perdoa as nossas dívidas. Se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Selechão não poderá perdoar as suas ofensas. O que é isso, irmão? Crente com rancor. Gente que está na igreja fala a língua estranha, mas não perdoa o pai e a mãe. Está marcado por uma história ruim de um pai perverso ou de uma mãe terrível, mas ele não consegue perdoar. Vive doente, está na igreja. Deus manda um adivamento. Manda um adivamento. Que coisa linda. Quando o pastor Samuel Doctório falou, eu vou na Turquia. Lá onde deceparam a minha família. E eu amo aquelas pessoas. Não tem ressentimento nenhum. Não tem problema. Cheio de graça. Meu pai que foi beberrão. Meu pai que me violentou. Deus está mandando eu dizer isso para alguém. Você foi violentada pelo teu pai. Deus está mandando dizer para você. Perdoa. Porque só a graça. Oh Deus. Só a graça pode apagar essa marca. Só a graça, minha querida, pode fazer você superar e viver uma vida feliz. E Deus está mandando eu dizer isso para você aqui. Eu passo a graça. Eu sou muito bem. Eu dou-mei. Eu sou muito bem. Eu sou muito bem. Eu sou muito bem. Ens UM. O que é isso?